Tô indo lá gravar o DVD com outros levais E novinha vai no chão, vai ficar no DVD E tomara dançar com música A fama que é daqui, ó É daqui e para dançar Bora arrepiar Novinha vai no chão A galera tá aqui de baixo Vai, vai, vai Ovinha vai no chão Ovinha vai no chão Só quero hoje Eu estou com uma nova Estou com um chão Para de um chão Eu não me vou só quero Na calada, porquê vai no chão Eu quero aprender Eu quero a beijar E novinha vai no chão Ai, ai Ovinha vai no chão Ovinha vai no chão Ovinha vai no chão Ovinha vai no chão Agora ovinha vai no chão Agora ovinha vai no chão Ovinha vai no chão Ovinha vai no chão Vai no chão Ovinha 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 vai no chão Soberinha do Peixoto.